Olá, meu nome é Domênico Ur, sou professor universitário e pesquisador em psicologia política. Nos quatro anos de governo Bolsonaro, a educação, a ciência e a tecnologia foram totalmente abandonadas, sofrendo um imenso corte de investimentos. Só nesse ano foram bilhões de reais de cortes na educação. Pesquisadores ficaram sem verbas para comprar insumos para seus projetos de pesquisa. As verbas de custeio recebidas nesses anos são insustentáveis para o cotidiano institucional das universidades. Não tem dinheiro para pagar segurança, limpeza, a própria internet. Os cortes no número de bolsas de pesquisa ou de permanência é frequente. Conheci histórias muito tristes de estudantes que tiveram que arrumar outras fontes de renda para continuar estudando. E sem citar, obviamente, todas as ações anti-vacina de Bolsonaro e seu discurso anti-ciência e anti-pesquisa, foram centenas de milhares de mortes que poderiam ser evitadas se não houvesse todo esse discurso anti-vacina à covid-19. Ao mesmo tempo que tem esse corte de dinheiro à educação, houve um apoio a grandes corporações educacionais e o ensino à distância, que expressa a parceria do Bolsonaro com grandes empresários da educação. Lembre-se, a irmã do Paulo Guedes é dona de uma dessas grandes corporações empresariais. Então, não há uma parceria com as universidades, institutos e laboratórios de pesquisa públicos. E nós não podemos falar em falta de dinheiro, pois, por um lado, há um corte, mas, no outro, vimos que Bolsonaro destinou bilhões de reais para os deputados aliados a ele. No tal do orçamento secreto. Orçamento secreto porque não sabemos para onde foi. Então, vejam só, é dinheiro público, mas sua destinação é secreta. E é a mesma lógica daqueles 100 anos de sigilo. O que o Bolsonaro tanto quer esconder e você não quer ver. O corte de dinheiro resulta na diminuição da qualidade das pesquisas, bem como um ataque à formação oferecida pelas universidades públicas, resultando em piores profissionais para a sociedade. Ao mesmo tempo, surge a proposta da reforma administrativa, que não só precariza o trabalho do servidor público, como também prejudica o leque de serviços públicos oferecidos à população. Ou seja, com a reforma administrativa, é a população que será a maior prejudicada. Se Bolsonaro vencer as eleições, a tendência é que as universidades públicas sejam ainda mais desmanteladas, a tal ponto que futuramente poderão ser privatizadas. Tomara que não, mas essa é a tendência. Com mensalidades provavelmente altíssimas, semelhante ao modelo americano. Ou seja, o que hoje é gratuito, amanhã será pago. Lembre-se que um curso de psicologia da PUC-SP, por exemplo, pré-pandemia, custava cerca de R$ 4 mil por mês. E se você desfrutou de estudos na universidade pública, você será a favor de sua possível privatização? Se sim, é porque você é muito egoísta e deveria se envergonhar disso. E nesse caso, você já está fazendo a poupança para pagar a faculdade de seus filhos? Em uma conta rápida, se você tiver dois filhos, cada um cursando cinco anos de PUC-SP, então cinco anos são 60 meses, como são dois filhos, seriam 120 meses. Então 120 vezes 4 mil da mensalidade, daria R$ 480 mil só para pagar a graduação, sem contar o material didático. Ou seja, meio milhão de reais, que é o valor de um bom apartamento. Mas, obviamente, as universidades públicas a serem privatizadas serão muito mais caras, pois elas continuarão como centro de excelência. Então, tal como nos Estados Unidos, as economias para a faculdade dos filhos terão que ser feitas assim que as pessoas casarem. Ou seja, se o bolso ganhar, o seu bolso vai furar. E lembro que eu não faço parte de partido político, nunca fui filiado, não faço campanha para a esquerda, para o Lula, mas sim faço uma análise concreta do que está sendo esse governo atual. E é um governo que está sendo péssimo para a população. Em que os super empresários estão ganhando, os empresários da educação estão lucrando muito, e somos nós a população que estamos pagando. Você acha isso justo? Você está feliz com isso? Se o bolso ganhar, o seu bolso vai furar. Se o bolso ganhar, o seu bolso vai furar. Obrigado. Obrigado.